Essa daqui, hein? Hoje a gente vai falar em nível de interesse, pelo menos dos eleitores, segundo as pesquisas que têm saído recentemente. E a gente vai começar com a nossa querida Simone Tebet. Nossa querida não, mas querida de muita gente que está torcendo, assim, que estaria, pelo menos, torcendo vigorosamente para ela entrar, né? Que é uma certa elite brasileira, talvez uma certa elite financeira, talvez uma certa elite empresarial, uma certa elite corporativa, que, olha, torce muito para que uma candidatura da Simone Tebet vire alguma coisa, né? Mais palpável. Mas a gente sabe que não vai virar. De todo modo, eu acho importante falarmos tanto da Simone Tebet quanto do Ciro Gomes, embora saibamos que eles não vão chegar ao segundo turno, o segundo turno que eu acho que vai ocorrer, mas a Simone Tebet, ela já vem dando indícios da barganha que ela vai fazer para o possível apoio dela ao Lula no segundo turno. Então, ela vai cobrar a prestação dela para levar algum, para tentar, quiçá, levar alguns votinhos para o Lula. E, enfim, o Ciro Gomes, esse, realmente, eu nem sei se ele vai para Paris de novo ou não. Mas a Simone Tebet, eu trouxe aqui algumas matérias, uma da Infomoney, que diz aqui assim, ó. Em 25 de maio, Tebet se disse comprometida com pautas liberais e lembrou que votou favoravelmente à reforma trabalhista, à reforma da Previdência e ao teto de gastos. Ela declarou também que será a adulta na sala da disputa eleitoral. O radar do Congresso, do site Congresso em Foco, atribui a ela um grau de 87% de governismo. Ou seja, 87% das votações da Simone Tebet, como congressista, como senadora, coadunam com o governo Bolsonaro, com a coalizão do governo Bolsonaro. Então, vejam só que, no final das contas, ela é uma bela de uma reacinha, a Simone Tebet. Quero lançar já os comentários aí para vocês. O que vocês acham dessa candidatura Simone Tebet? O que está por trás dessa candidatura? Vocês têm aí análises dessa conjuntura? Quem quiser, começa. Olha, eu posso dizer, inicialmente, que eu tenho a impressão que Simone Tebet é completamente irrelevante no cenário eleitoral de 2022, ligeiramente irrelevante no cenário político mais amplo, institucional, pensando em política institucional, em conquista de votos, nesse tipo de vitória. E eu acho muito difícil entender na Simone Tebet ou nos personagens políticos que a rodeiam alguma força de, como é que fala, de negociação com uma possível vitória do governo Lula. Acho muito difícil. Eu tenho a impressão de que a Simone Tebet, ao dar o apoio, se for receber algo, se for cobrar algo e receber algo de volta, assim, eu duvido que pode ser algo muito constrangedor, entende o que eu quero dizer? Eu tenho a impressão de que a Simone Tebet é cachorro morto mesmo. Caramba, você tem uma impressão da Simone Tebet que nem eu tenho essa impressão de tanta irrelevância dela. E olha que eu acho que ela é irrelevante, mas não é esse nível. O que vocês acham aí, Luiz? Diga lá. Ah, cara, eu acho que eu tendo a concordar com o Vinícius, em termos da figura da Simone Tebet, né, isoladamente ali, eu acho que ela só tem importância em bloco ali, né, o bloco do MDB, né, como eventualmente o MDB é uma força política, não se governa o país hoje sem a participação do MDB, eu acho que eventualmente o que ela pode fazer, né, a capacidade dela de ajudar ou prejudicar qualquer que seja o eleito aí para 2023 é nesse sentido, né, de compor com o restante da bancada do MDB para fazer pressão contra ou a favor qualquer pauta, né, absurda que eles tenham em mente aí. Mas eu adorei a descrição dela porque ela gabaritou, né, votou a favor, a favor, a favor e sensacional. Ela gabaritou na bunda do trabalhador, né, cara? Impressionante aqui, ó, reforma trabalhista, reforma da previdência, provavelmente todas as pautas contra índios, contra demarcação de territórios indígenas, a gente sabe que também ela é contrária, quer dizer, assim, olha, ela realmente, cara... Gabarita. Agora, a irrelevância é tamanha que eu não consigo não fazer o comentário a respeito do seu projeto incrível para a educação, né, que ela falou no debate, né, que é dar um apoio, né, financeiro para o jovem quando ele terminar o ensino médio, para ele fazer o que ele quiser, para ele comprar um celular, para ele comprar uma moto, porque aí isso resolveu a vida do jovem, né, se tem um ensino médio, se tem um iPhone, o que você precisa mais da vida, né, gente? Não é nada, né, é isso, está resolvida a sua situação, um iPhone ou uma moto, né, é boa, de repente ela podia fazer um kit e comprar os dois, porque você já vira, né, entregador do iFood na hora, né, porque já que você votou a favor da reforma trabalhista, você já, né, dá as condições para o cara empreender. Deve ser o sonho dela, cara, fazer o seguinte, ó, você jovem fudido que está saindo do ensino médio, a gente já te dá um kit aqui, ó, um dinheirinho para você comprar a sua moto ou a sua bicicleta e sair fazendo entrega por aí, né? Boa, não pensei na bicicleta, dependendo do valor, dá para o cara comprar uma bike e um celular. É isso, é o kit entregador de aplicativo, é isso. Projeto de educação da Simone Tebert para o Brasil. O que esperar de uma liberal, senhor Daniel Barba Dialético? Pois é, cara, bom, a irrelevância dela enquanto candidata à presidência da república é patente e tal, é indiscutível e tudo mais. Mas tem uma coisa, o status quo, ele está por trás aí de todo mundo, né? Ele, teoricamente, ele só não está à esquerda, ele sempre vai estar à direita, à extrema-direita e tal. E se você pegar esse crescimento aí da Simone Tebert, ela é um agente do sistema que está dificultando alguém que não... Ela reforça o status quo independente do candidato que ela concorra, porque, na verdade, ela está atrapalhando ali, né? Então, aí, a irrelevância no sentido de voto dela é uma, mas ela é muito relevante, né? Ela é muito relevante. É, eu queria também ver menos relevância nela do que eu imagino que ela tenha... Volto a dizer, não a figura Simone Tebert, o que ela representa historicamente no cenário político brasileiro. Ela foi prefeita lá de Três Lagoas, porque herdou lá da família dela lá, sabe? Mato Grosso, um negócio assim, sabe? Sem nenhuma relevância do ponto de vista, enfim, da comunicação com o povo. Mas tem uma relevância no sentido de que ela está concorrendo aí por um partido que é um dos maiores partidos brasileiros, o MDB. E, certamente, essa candidatura vai servir como alguma barganha para puxar o Lula mais para o centro ainda, né? Se é que ainda dá para puxar. Acho que nem dá mais para puxar o Lula mais tanto para o centro. Só dá para puxar para a direita mesmo, porque no centro ele já está totalmente fincado, né? E tentar já pensar nos carguinhos, nas verbinhas que vão estar em pauta no pós-eleição, né? Afinal das contas, é para isso que serve a candidatura dela. É para negociar. E esse comentário que o Daniel fez me fez pensar também na composição da chapa, né? A vice é a Mara Gabrilli, né? Que também zero relevância, mas que é do PSDB, né? Então, essa conjunção aí desses dois partidos, de fato, acho que é a sua análise aí, né? Puxar mesmo para o meio, né? Olha... Você vê um detalhe, cara. Se você pegar, acho que foi o Valor Econômico, né? Que fez um estudo, um levantamento, alguma coisa nesse sentido das eleições e nas heranças de voto aí. E preponderantemente o eleitor do Ciro Gomes é de direita, segundo esse levantamento aí, me parece. E preponderantemente, né? Não estou falando que lá os 100% dos 7% do Ciro Gomes são de direita. Mas existe uma tendência mais à direita dos eleitores do Ciro, é só ver as respostas que tem as críticas do Ciro ao Lula, de onde elas vêm e para onde vão o espalhamento dessas notícias se dão mais à direita e mais à extrema-direita. Então, quer dizer que isso ecoa à extrema-direita no sentido voto. E se você pega percentualmente, aí pode ser uma coisa menos dialética um pouco, mas determinando algo, 5% da Simone Tebet com 7% do Ciro para um eventual primeiro turno, já muda-se o carácter e relevância. Eles já se tornam relevantes, porque eles se tornam relevantes porque eles plantam um novo cenário, eles têm capacidade orgânica mesmo de criar um novo cenário, que é um cenário de segundo turno. Fala, pessoal! Meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente! Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.